Essa música vai especialmente pro meu amigo Dedé Mocó Desde quando eu tocava seus aniversários Lá na minha querida bairro das quintas Pra você Dedé Pra você lembrar os seus antigos amores Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciume O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito Num só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciume O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora E se alguém sou eu 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 só lhe digo que se tem um que lhe adora E se tem um que lhe adora Eu só lhe adora Você tem meu endereço, você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça Me leva à loucura Você gosta de brincar, esconder e procurar Mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu Quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer, quero te perder Dessa vez pra nunca mais As que o telefone rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Você tem meu endereço, você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça Me leva à loucura Você gosta de brincar, esconder e procurar Mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu Quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Quero mandar aqui mais uma vez Um abraço Ao meu amigo Segundo Sbar Lá na Alexandre de Alencar Meu amigo particular Essa que vem pra você Eu pensei que o nosso amor Ia existia em nós Achei em ver O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Pra te esquecer Pra te esperar O que sinto O que sinto por você É amor Vai ser amor Sempre Se você lembrar Se você lembrar de mim Pode vir Que estou aqui Sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Eu pensei que o nosso amor Ia existia em nós Pra sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Pra te esquecer Pra te esperar O que sinto por você É amor Vai ser amor Pra sempre Se você lembrar de mim Pode vir Pode vir Pode vir Que estou aqui Sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo Vou de novo solitário Em minha mente Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Eu olho lá embaixo Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidades adormecidas De cidades adormecidas tão distante a brilhar Na mente Na mente vem de novo E nesse sobe e desce E nesse sobe e desce Desce Vai e vem da vida Às vezes Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu e a solidão Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo E pare de uma vez com esse delírio Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Briga comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Briga comigo mas não vá amor Briga comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Briga comigo mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os felizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me compreendeu E não há quem me acostume ser feliz sem te amar Perdoa meu amor o que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Briga comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Briga comigo mas não vá amor Briga comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Briga comigo mas não vá Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É ao vivo Nosso contato pra shows é o 084-9405-5701 É só ligar Tu me mandastes embora Eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Te transforme numa taça de féu Este trapo tu não mais verás Eu seguirei Eu seguirei Com o meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu Então sóis Eu seguirei com meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante Lembrei assim De todos os momentos que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono dos seus pensamentos Ilusão E hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No teu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração 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 está pedindo amor Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você é meu amor Meu coração está pedindo amor Um amor traquino impossível de conter E esse amor E esse amor que não tem hora Me enlouquece Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando a nevada e o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você é meu amor menino Um amor traquino impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando toca o meu corpo Quando toca o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E essa música que eu oferecer Com muito carinho Pra ele que me pediu pra gravar Meu amigo Roberto Dias Que está longe lá em São Paulo Cidade fria Valeu Roberto Essa é pra você Já não sentem seus braços O mesmo calor Já não sentem seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente Me tortura Onde estás? Onde estão? Os teus carinhos de outrora Se já não me queres amor Por favor Mandas-me embora Não Eu não quero viver ao seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo os sonhos meus Vai Segue teu caminho Deia outros teus carinhos Seja feliz Adeus Já não sentem seus braços Já não sentem seus braços O mesmo calor Já não sentem seus braços Já não sentem seus lábios Já não sentem seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar Seu olhar indiferente Me tortura Seu olhar indiferente me tortura Onde estás? Onde estão? Os teus carinhos de outrora Se já não sentem seus braços Seu olhar indiferente me tortura 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 Deia outro Seu olhar indiferente me tortura Seu olhar indiferente me tortura E essa música eu vou oferecer, com muito amor e carinho Pra minha mãe, e pra todas as mães do meu Brasil Para mim sou grande, mas pra ela pequenino Sou adulto, mas pra ela sou menino Quando olha pra mim seus olhos brilham Num amor feito de sonho, de alegria e de esperança Se estou junto dela sou criança O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo, não importa Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade É meu abrigo Pra mim ela não é de sacrifício Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe, e mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou Que Deus transformou em mulher Se eu estou errado ou certo, não importa Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo Na hora do prazer E mãe, e mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha Porque a minha Já lhe entrei Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha, não deixe apagar Essa chama de amor Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Eu quero mergulhar nos sentimentos seus É a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão E essa paixão adente O que vai acontecer Ao vivo Aqui com seu estudo móvel É... É o fraco Obrigado Ó screening Deixamos Qu делать